Música Caquete Pai galera, tudo bem? Galera, faz bastante tempo que eu não posto nenhum vídeo aí pra meditação Mas, também de volta Deixa eu fluir A palavra que eu tenho pra deixar pra vocês hoje Tá lá em 1ª Reis No Velho Testamento Lá em 1ª Reis Capítulo 11 Versículos 37 E alguns versículos a mais Que fala sobre Um profeta chegou pra Roboão Roboão, a Jeroboão Errou Gente, tá difícil Pegando o nome Isso, Jeroboão É que confunde com Roboão, Jeroboão Então os caras assim, meio perto Assim, você lê no versículo 12 Tem Roboão lá Enfim Enfim O profeta chega pra um homem chamado Jeroboão E esse homem Deus começa a falar Sobre ele E Sobre um grande reinado Que Deus tinha na vida dele Que tá no versículo 37 Quanto a você Quanto a você Eu farei reinar Sobre tudo Que o seu coração desejar Você será rei De Israel Se você fizer Tudo o que lhe ordenar E andar nos seus caminhos E fizer o que eu aprovo Obedecendo aos meus decretos E os meus mandamentos Como fez o meu servo Davi Estarem com você Edificarei para você Uma dinastia Tão permanente Quanto a que edifiquei Para Davi E darei Israel a você Humilharei os descendentes de Davi Por causa disso Mas não para ser Olha só que interessante Nesse contexto Há uma divisão Depois do reino de Salomão Grande sábio E muito rico Rei Salomão Muito famoso Há uma divisão Do reino de Israel Em reino de Judá Embaixo E o reino de Israel Em cima E o reino de Israel Vai ser governado Por Jeroboão Deus fala Usa um profeta Para falar isso Que ele seria o rei E Que palavras maravilhosas Para Minha pessoa Você Receber uma palavra dessa Você vai ser um rei E você Vai governar Sobre tudo Que você quiser Se você Desejar O seu coração Desejar E era isso Olha só que incrível Que promessa Maravilhosa Que ele recebeu Mas ele falou Se você A gente tinha um condicional Se você Obedecer Aos mandamentos Se você realmente Obedecer Aos meus decretos Assim como fez O que? Davi Davi é a grande referência Para todos os reis Da terra E continua sendo A referência Para todo cristão Também Pela sua Santidade Pela sua vida No autáquico Diz que Davi Era um homem Segundo o coração De Deus Então Só que infelizmente Jeroboão Depois que Acendeu ao trono Seu coração Se encheu E ele Infelizmente Não fez nada Que Davi Buscou Que Davi Muitas vezes Deus Ele não Não nos deixa De abençoar Mas muitas Muitas vezes Nós mesmos Acabamos Com aquilo que Deus Nos deu Que nós possamos Infelizmente Estar com esses Problemas de foco Que nós possamos Cada dia mais Buscar Não só As bênçãos do Senhor Mas viver Na presença do Senhor É isso que vai manter A nossa bênção Valeu galera Beijo Fui